O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO TEMOS QUE QUEBRAR O PILATE E A SUA LANÇA? O DRAGÃO O DRAGÃO Chebra aquele pilar também O DRAGÃO O DRAGÃO A GENTE SUBE POR THEM Eu odeio, mas é bom a gente caçar o bicho, sem dar um de volta. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Se a tosse voltou... A gente pode desembarcar naquela praia. Lá em cima. Ele voltou. Vamos achar um jeito de subir. Por aqui. Ah, não. Vamos em frente. Outro droga é na esquerda. Outro droga é na esquerda. Outro droga é na esquerda. Hum... Hum... Aí. Alfa! Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! O que é isso? 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 Acabou? O que é isso?